Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Diálogos com a Gestão. Um programa que tem por objetivo dar visibilidade à forma como a UFPR está sendo administrada. O nosso convidado de hoje é mais uma vez o reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado, Elias. Então, professor, o Conselho Universitário, no último dia 27, aprovou por unanimidade uma rejeição à minuta do projeto Futuri, se apresentada pelo MEC no mês passado, na metade do mês passado. Eu gostaria que o professor comentasse um pouco como foram esses movimentos aqui na universidade para a gente dar capilaridade e, de alguma maneira, fazer com que a comunidade acadêmica discutisse esse tema tão importante aqui para a gente. Veja, Elias, em primeiro lugar, devo dizer que houve uma grande dificuldade da nossa parte, como de todas as universidades, no debate, porque nós tivemos um tempo curtíssimo para fazer essa avaliação. O programa foi apresentado para a comunidade em geral, inclusive para as universidades, institutos, associações científicas, no dia 17 de julho, que para muitas universidades é um mês de recesso letivo. Mas a questão não é essa. A questão é que não houve um diálogo anterior com os atores do Sistema do Ensino Superior da Ciência e Tecnologia sobre o assunto. Todo mundo conheceu a proposta no dia 17 de julho. Pois bem, tivemos, então, um mês e pouco para fazer um debate aprofundado sobre um tema que não era simples. Era uma minuta de um projeto de lei, essa foi a matéria-prima de análise, mas que se colocava a tarefa de fazer uma grande reestruturação do ensino superior público brasileiro. Então, eu preciso lhe dizer que a nossa universidade tomou uma estratégia diferente. O que nós quisemos fazer? Primeiro, não foi uma análise ideológica, é necessário colocar isso desde logo. Nesse flaflu, nesse atletiba que ultimamente tem acontecido no Brasil, em que parece que se você tem uma opinião significa A, se tem outra opinião significa B, não, vamos deixar isso de lado. A universidade tomou a estratégia de se dedicar à análise, ao estudo desse projeto de lei com abrangência, com profundidade, com densidade. Nós fizemos, obviamente, discussões internas. A gente fez um grande debate público no dia 1º de agosto. O auditório do Centro Politécnico da UFPR estava apinhado de gente. Os setores de ensino fizeram praticamente todas as suas discussões. As entidades, estudantes, técnicos, administrativos, professores também. Então, quer dizer, a universidade, nesse último mês, ela se mobilizou para isso. Houve a composição, por parte da administração central da universidade, um grupo de trabalho que eu, inclusive, compus pessoalmente também, como a professora Graciela, para tentar produzir um texto que guiasse a discussão para a nossa comunidade. E, efetivamente, produzimos, enquanto universidade, a muitas mãos, de modo lapidado pelo nosso conselho universitário, um texto denso e abrangente. Um texto de quase 50 páginas que pegava, parte a parte, peça a peça, do programa Futurice e fazia uma avaliação abrangente sobre esse programa em muitos níveis. Sobre o que ele dizia, sobre o que ele deixava de lacunas, de dúvidas, de obscuridades, sobre o que ele não dizia, e a nosso ver deveria dizer, sobre aquilo que nós chamamos de silêncios eloquentes. Análises, inclusive, a partir das premissas de ausência de um diálogo, esse cenário orçamentário terrível que as universidades ainda estão vivendo no ano de 2019, porque é complicado discutir o futuro quando o presente é tão incerto. Enfim, compusemos esse documento técnico e esse documento guiou, em grande medida, a discussão do conselho universitário. Foi um debate intenso, foi um debate em que a sala do conselho estava lotada, em que estava lotada não só dos mais de 60 conselheiros da nossa universidade, mas, inclusive, de muita gente que veio acompanhar e assistir essa discussão. Foi uma discussão rica, durou muitas horas e que, efetivamente, culminou com um posicionamento unânime. Veja, a nossa universidade, no nosso conselho, é composta por técnicos, estudantes, professores, com visões de mundo diferentes. Temos, inclusive, representantes da comunidade externa e chegamos a uma opinião unânime. Qual? Não foi exatamente um não ao futuro, porque o que nós tínhamos não era a opção do programa. O programa não existe ainda. O que existia, o que existe e continua existindo, é uma minuta de um projeto de lei que foi submetido à consulta pública, está na fase de consulta pública, inclusive, até o dia 29. E nós nos manifestamos sobre isso que foi apresentado. E a conclusão da Universidade Federal do Paraná, considerando todos os elementos que nós tínhamos, todas as análises que fizemos, todas as ponderações feitas, foi que esse programa não é adequado para a nossa universidade. Sim. Alguns pontos levantados aí no documento, eles falam dessa questão justamente da ausência de diálogo, que o professor já citou, tem a questão dos campos e do interior, que isso não é, digamos, explicitado. São esses silêncios que o professor estava se referindo, em que se pode até ler que não se sabe como que o financiamento público pode continuar existindo. Desses pontos, desses silêncios, o que o professor gostaria de salientar, que acha, talvez grave, mas pontos a serem pensados, talvez não a partir dessa consulta pública, mas para frente, que seria uma coisa que talvez poderia se pensar com relação ao futuro. O programa, claro, ele fala de universidades empreendedoras e inovadoras. Ela quer falar sobre a autonomia financeira, sobre a aproximação com o setor produtivo e dar algumas soluções, que eu considero que foram apostas, que precisam ser verificadas. Muita gente colocou isso muito em dúvida. Mas esse programa também é apresentado, isso está na fala oficial muito fortemente, como aquele que é destinado a salvar as universidades públicas brasileiras. Se é assim, nós entendemos que um programa tem que ser bastante abrangente. E, de Biasi, ausências, por um programa que precisa ter essa abrangência, ausências que são injustificáveis no Futuris, a dimensão da extensão. Se a questão é relação com a sociedade, a extensão, a extensão que faz parte daquele tripé constitucional, ensino, pesquisa e extensão, que segundo a própria Constituição é indissociável, a extensão ficou um tanto de lado. Mesmo a pesquisa, se fala muito em pesquisa, mas quando se fala em pesquisa, se fala da chamada pesquisa aplicada, daquela pesquisa que tem uma virtualidade de articulação com o mercado. Como é que ficam as humanidades? Como é que ficam as artes? Como é que ficam também as ciências básicas? Mesmo nas chamadas ciências duras, para a gente sair desse falso dualismo das humanidades, das hard science, mesmo nas ciências duras, como é que ficam as ciências básicas, que em qualquer lugar do mundo são financiadas publicamente, porque uma empresa não tem interesse em financiar ciências básicas, ela financia a ciência aplicada. Então são questões que o programa não deu conta. A inclusão e assistência estudantil. As nossas universidades hoje têm um perfil completamente do que tinham há 10 ou 15 anos atrás. As nossas universidades hoje, isso foi uma pesquisa com dados divulgada pela Andifes, as nossas universidades hoje têm mais de 70% dos estudantes com fragilidade socioeconômica, com uma renda per capita familiar inferior a um salário mínimo e meio. Isso significa que manter as universidades hoje tem que levar em conta essa dimensão social. Nós somos um país pobre. Essa comparação sempre com universidades de países ricos tem que ser mitigada, porque a gente tem que botar os pés no chão. A nossa universidade tem uma função diferente. E, portanto, sendo assim o nosso perfil estudantil na graduação, as políticas de inclusão, de assistência estudantil têm que vir junto. Não se fala sobre as políticas de inclusão, sobre assistência estudantil também no programa Futuris. As diversidades de invocações entre universidades. Tem universidades que têm invocações específicas. A nossa vizinha Unila, outras tantas. Tem universidades que são voltadas ao desenvolvimento regional. A Unipampa, a Recôncavo Baiano. Eu poderia fazer uma lista grande aqui. São diferentes universidades como a Federal do Paraná, como a Federal de Minas, como a Federal do Rio Grande do Sul. Essa diversidade de invocações entre as 63 universidades brasileiras também não foi levada em conta. Então, essas omissões, digamos, elas gritam. E isso também foi levado em conta na nossa deliberação. Tem esse ponto inquietante, que me parece que o Futuris foi feito de uma maneira diversa ao que a universidade se propôs, de alguma maneira. Professor, a partir da rejeição da minuta, como o professor vê que as IFES vão, digamos, negociar com o MEC ou conversar com o MEC? Veja, eu não acho que a rejeição eventual da minuta, porque a minuta está em construção ainda pelo próprio governo, imagino. Quer dizer, existe uma consulta pública, depois vai passar pelo parlamento. Lá na frente pode ter uma coisa muito diferente. Mas mesmo lá na frente, uma rejeição, não me parece que tenha que ser visto pelo ministério, pelo governo, como alguma coisa dramática. Afinal de contas, o próprio modelo do Futuris é por adesão. Você adere ou não adere. Não seria adequado, inclusive juridicamente falando, que aquelas universidades que não aderirem acabem tendo um problema do ponto de vista administrativo. Até porque, aliás, essa é uma outra ausência do programa, mas eu ressalto aqui esse ponto que me parece central. O financiamento público das universidades, ou o financiamento público majoritário, digamos, das nossas universidades públicas, ela tem que continuar a existir. Nada contra buscar outras fontes de financiamento. Nada contra fazer outras pontes com o setor produtivo ou com o setor público, inclusive. Que boa parte das aproximações que fazemos aqui com convênios e contratos são com estados, municípios, com ministérios, etc. Nada contra fazer essa relação. Mas o financiamento público tem que subsistir. Porque, senão, a universidade deixa de ser aquilo que ela é. Nas ciências básicas, nas humanidades. Esse caráter de grande guardião do conhecimento humano, que a universidade sempre teve há 800 anos, ele não pode depender do interesse circunstancial ou ocasional, ou, enfim, a depender do momento econômico do mercado. Tem que ter uma racionalidade desprendida do mercado, embora sem ignorar o mercado, sabendo que a universidade também forma para o mercado. É esse equilíbrio que precisamos continuar tendo. E é por isso que a nossa vinculação pública precisa continuar tendo um financiamento público, como acontece na maioria dos lugares no mundo. Professor, como aproximar a universidade do mercado, então, mas, assim, enfim, tomando esses cuidados que o professor tem citado? Veja, isso é um desafio, né? Deixa eu, para te responder isso, Debiasi, te falar um pouquinho sobre essa comparação, que também tem visto na retórica pública, sobre o modo como as nossas universidades têm que seguir um modelo estrangeiro, porque lá fora, enfim, as universidades têm um ranking melhor, porque lá fora as universidades têm uma aproximação melhor com o mercado, porque lá tem naming rights, porque tem doações, etc. A gente tem que partir do pressuposto que nós temos culturas e histórias diferentes. Primeiro que as universidades, nos Estados Unidos, por exemplo, que têm sido citadas muito como parâmetro, elas têm três, quatro, às vezes cinco séculos. Aqui no Brasil, a história das universidades têm um século ou menos. Então, já começa por aí. As universidades ainda precisam de mais história para poder chegar a um outro patamar. E isso se resolve não acabando com as universidades, não dificultando a vida das universidades, mas fomentando e adubando cada vez mais as universidades. Em segundo lugar, se fala muito que aqui existe um preconceito de buscar pontes com o setor produtivo. Claro, existe um problema cultural, que às vezes é da universidade, às vezes é do próprio mercado. Às vezes a universidade não sabe entender a linguagem do mercado, a gente precisa trabalhar nisso mais, mas às vezes o mercado que é uma relação utilitária com as universidades. A gente precisa de tempo para isso. Eu acho que em outros países já houve tempo de se estabelecer uma cultura desse jeito. Aqui no Brasil, partindo então da premissa que essas pontes com o mercado são importantes, nós temos uma série de instrumentos, convênios, contratos, relações e várias áreas para obtenção de recursos próprios. Isso não é de agora. As universidades já fazem isso há muito tempo. Às vezes o programa coloca como se fosse um ovo de colombo, um marco zero. Vai começar aqui. As universidades têm relações externas há muito tempo. Por que não tem mais? Porque existe uma burocracia e limitações, que são econômicas, políticas e jurídicas, que amarram as universidades. E às vezes são limitações que vêm do próprio governo. Eu vou te dar exemplo, que não é desse governo, são de todos os governos anteriores. A gente tem uma relação com o setor produtivo e com o setor público para arrecadação de recursos externos, mas do ponto de vista orçamentário, o próprio governo coloca uma limitação para o gasto desses recursos que nós mesmos arrecadamos. Que tipo de estímulo que se espera das universidades em sair atrás de recursos se você coloca restrições à possibilidade de gasto desses recursos? Essas são questões que eu acho que são principais. Elas deveriam vir antes para estabelecer e desamarrar essa questão de ir atrás de recursos externos. Se fala muito sobre a questão de fundos patrimoniais. Por que não fazem fundos patrimoniais? Veja essa discussão. Nada contra os fundos patrimoniais. Aliás, já existe uma lei de fundos patrimoniais sancionada em janeiro desse ano de 2019. Só que quando ela foi sancionada, nesse ano, ela foi vetada na parte dos incentivos fiscais. Existe aqui uma diferença também entre o Brasil e os Estados Unidos. Por que doam muito lá nos Estados Unidos? Existe essa cultura da doação para as universidades e a partir daí colocar o nome de um auditório, de um centro, etc., o nome do doador, chamado naming rights. Lá existe uma cultura, nesse sentido, é certo. Mas também existem incentivos fiscais para isso. As pessoas doam porque tem uma vantagem no seu imposto de renda, porque não precisa pagar mais imposto de transmissão causa-mortes na herança. Existe toda uma diferença no aparato jurídico, que aqui no Brasil nós não temos, e aqui o próprio governo federal vetou essa parte da lei quando a lei foi promulgada. Existem diferenças, eu preciso dizer isso também, no perfil das universidades. Se fala assim, por que vocês não têm o resultado das universidades norte-americanas? Bom, primeiro que os fundos patrimoniais que existem lá há 400 anos, no caso de Harvard, de uma sociedade que é rica, faz com que, naturalmente, essa fonte, a fonte dos fundos patrimoniais, lhe dizendo um fundo que é formado, explicando direitinho isso, e os rendimentos desse fundo, geralmente em torno de 5%, vão para financiar as universidades. Esses 5% em Harvard são milhões e milhões de dólares. Mas houve um processo para acumular tudo isso. Achar que a formação de fundos patrimoniais agora vai resolver o problema desse ano, do ano que vem, ou de daqui a 5 anos, é uma ilusão. E as universidades, enfim, são diferentes, lá e aqui. As universidades lá são menores, elas são universidades de pesquisa, elas são universidades com 10, com 15 mil estudantes, muitas dessas de ponta. Aqui nós temos universidades, até porque o nosso país precisa disso, isso está no nosso plano nacional de educação, inclusive, a nossa universidade precisa colocar mais gente para fazer educação superior. Ela tem muitos alunos de graduação, a UFRJ tem 70 mil estudantes, as nossas grandes universidades federais têm 20, 30, 40 mil estudantes. Então, não dá para colocar no mesmo parâmetro essas duas grandes realidades. Então, assim, nós temos que caminhar no sentido de aperfeiçoar, construir essa cultura, mas vendo as enormes diferenças culturais e históricas que existem aqui e daqueles exemplos que querem que nós sigamos. Acho que nós podemos, sim, mantendo a nossa racionalidade pública, mantendo o modo como nós somos, porque não esqueça que mesmo as universidades norte-americanas têm mais de 60% de financiamento público, isso poucas vezes é dito, mas é assim que funciona lá também. Podemos, enfim, não renunciando a essa racionalidade pública, ter outras formas de financiamento. As universidades nunca foram contrárias a isso. mantendo, esse é um pensamento meu, também a sua gratuidade, porque cobrar não ia remendar muito o problema orçamentário, aliás, nem o programa Futuro está colocando esse problema, não é colocada em questão a gratuidade do ensino nas universidades, mas, sem atrás de outras formas, enfim, é alguma coisa que já faz parte da pauta das universidades. Só facilitem a nossa vida e não nos quebrem as pernas. É um, digamos, um movimento de simplificação. Claro que o senso comum, historicamente, sempre foi essa questão de simplificar coisas que são muito mais complexas. Mas o professor acredita que agora, de repente, você tem um aprofundamento disso, no sentido de tentar fazer com que essas realidades, que o professor diz, que são completamente diferentes, entre universidades de regiões diferentes ou até da mesma região, ou de países diferentes, diferentes, isso não faz muito esse discurso, assim, que nós temos atualmente, professor, de tentar simplificar demais a realidade. Eu acho que uma boa análise da realidade sempre tem que ser uma análise que complexifique a realidade, especialmente num país como o Brasil. Se você acha que todas as universidades brasileiras são iguais, se você acha que as universidades brasileiras têm que seguir o parâmetro de uma universidade da América do Norte ou da Europa, ou da Austrália, se você acha que as universidades todas têm a mesma vocação, e têm a mesma, digamos, estrutura interna, pois bem, eu acho que já é um péssimo ponto de partida para fazer um diagnóstico sobre as universidades. Eu acho que um diagnóstico sobre o ensino superior brasileiro tem que levar em conta que nós somos um país que ainda tem um déficit muito grande do ponto de vista da inclusão das pessoas na educação superior. O Brasil sempre foi elitista nisso, até porque as universidades brasileiras são tardias. Nós temos que levar em conta que a presença de pessoas com fragilidade econômica e social dentro das universidades nos cursos de graduação é uma realidade muito grande, ainda hoje. Isso tem que compor o nosso diagnóstico. Tem que levar em conta que as universidades são diferentes, internamente e entre si, que nós podemos efetivamente nos abrir a outras formas de financiamento, a fazer novas pontes, mas que sem um financiamento público consistente das universidades a gente não vai ter futuro e tudo estará perdido. E tem que ter respeito e sensibilidade com as universidades. Tem que começar, claro, com o diálogo e sem estigmatizar os nossos espaços. As universidades são o berço do conhecimento no Brasil. Em outros lugares até pode ser diferente. Institutos, às vezes universidades privadas. Eu lhe digo, no Brasil é a universidade pública, as estaduais e as federais, que produzem mais de 90% do conhecimento da ciência, tecnologia e inovação. Com isso a gente está formando os professores dos outros níveis de ensino, as soluções para o agronegócio, as soluções para a indústria, as condições para a soberania nacional, formando gerações e gerações de brasileiros. O filho, o pai, o avô, o bisavô, em grande medida passaram por esse patrimônio que constitui as universidades públicas brasileiras. A universidade fez muito pelo Brasil já ao longo do século XX e tem feito pelo século XXI. Então, assim, nesse momento, para nem todo outro debate, é necessário dizer, a gente precisa ser respeitado por todo esse patrimônio. A gente não pode continuar a ser detratado nessa fábrica de informações falsas e de ofensas e de fake news que a gente tem visto nos últimos tempos acontecer. A questão do corte dos 30% que foi efetuado esse ano pelo governo, como a universidade se encontra atualmente? Eu creio que é importante falar para a comunidade acadêmica, existe o risco da universidade fechar ainda esse ano? Eu não quero operar com essa possibilidade. A gente está fazendo a universidade funcionar na unha, como eu tenho dito em todos os lugares, e vamos continuar fazendo isso até o final. Eu quero, a partir dessa tua pergunta, mandar uma mensagem de otimismo e de alento aos nossos estudantes, professores e técnicos. A universidade não parou em 107 anos, a gente não quer fazer com que ela pare agora. Mas tem uma questão matemática aqui, não é? Que é a seguinte, no ano passado foi estabelecida uma lei orçamentária anual com as despesas para a gente passar o ano inteiro. É como se fosse um salário do ano, digamos assim. Chegou em maio, tiraram 30% desse salário. Quando a gente está chegando agora no mês de setembro, bom, aqueles 30% começam naturalmente a fazer falta para o pagamento das contas. A situação mudou até agora, até hoje? Não, não mudou. Aqueles 30% que foram tirados no dia 2 de maio, que correspondiam a 48 milhões e 300 mil reais, não voltaram. O governo tem dito, não, foi liberado um dinheiro. Não, o que foi liberado até agora foram os chamados limites de empenho. Me desculpe por essa linguagem meio esotérica do mundo orçamentário, mas significa, daqueles 70% que sobraram, o governo vai liberando mês a mês o que você pode gastar daqueles 70% que não foram bloqueados ou contingenciados, não importa a terminologia. E o que o governo tem feito é liberar esses limites de empenho. Antes eram 8,33%, agora até diminuiu para 5%. Então, estamos chegando ao fim desses 70%, de qualquer modo. Para que a gente precisa dos outros 30%? Porque conforme o planejamento da universidade e conforme o seu modo de funcionamento, ah, mas não tinha muita gordura para queimar? Veja, toda instituição pode ter ajustes, mas vamos lembrar que as universidades já estão ajustando o seu orçamento desde 2015. E num momento em que as contas estão reajustando, tal como numa família, a luz fica mais cara, os contratos ficam mais caros e as universidades estão num ciclo de expansão ainda. Pouca gordura para queimar, portanto. Então, sem aqueles 30%, a universidade vai deixar de pagar água, luz, limpeza, vigilância, manutenção, transporte, que são aquelas despesas do dia a dia. Fizemos uma série de ajustes ao longo do ano, em todos os âmbitos, às vezes queimamos não só na gordura, queimamos na carne até mesmo, mas mantivemos o essencial, alimentação dos estudantes, as bolsas assistenciais, o emprego de praticamente todos os nossos terceirizados. Isso não foi mexido, a universidade se mantém íntegra, não temos nenhuma conta atrasada hoje na nossa universidade, temos um compromisso com os nossos fornecedores. E vai chegar esse momento, que está chegando, que chega agora, que sem o desbloqueio daquilo que foi tirado em maio, a universidade deixa de pagar essas contas. Isso significa que a gente vai fechar na semana que vem? Não, não significa. Mesmo que a gente deixe de pagar essas contas, bom, ainda tem um tempo de negociação com fornecedores, etc. Mas, Debiase, a gente está aqui, na verdade, pensando em possibilidades, pensando abstratamente, porque aquilo que eu efetivamente espero é que agora, no mês de setembro, o governo abra essa torneira. Eu vi um tweet, hoje, do ministro da Educação, falando e comemorando o aumento da retomada, enfim, de crescimento. O secretário do Ensino Superior, na última reunião da plenária da Andifes, deu a notícia a todos os reitores que, a partir de setembro, esses recursos começariam a voltar. Não deu a garantia de que ia voltar tudo, nem quanto ou quando, com que ritmo viria. Mas deu essa notícia publicamente de que os recursos voltariam para as universidades a partir de setembro. Então, assim, eu quero, e acho que eu não tenho outra alternativa, é ter uma postura otimista. A universidade vai continuar funcionando, vamos fazê-la continuar funcionando. Se tivermos que fazer ajustes, vamos esperar para ver se precisaremos fazer mais ajustes. Mas, se tivermos que fazer, vamos preservar as atividades de ensino, em primeiro lugar, de pesquisa e de extensão. Vamos tentar manter as nossas atividades essenciais e vamos terminar o ar. Tá certo, professor. Então, assim, algumas coisas que a pessoa falou que cortaram na carne, a pessoa citou. Dá para a gente pensar, assim, que, de repente, algum tipo de pesquisa ou algum tipo de planejamento da universidade já foi afetado por isso? Não a pesquisa. Veja, várias atividades. Veja, tivemos a feira de cursos e profissões. Fizemos cortes imensos na estrutura. Ela saiu 40% mais barata que do ano passado. Ela foi uma feira de cursos e profissões espartana, mas foi compensado pelo entusiasmo dos nossos estudantes e professores e técnicos que participaram. Nós fizemos medidas administrativas para pagamento de empenhos, de diárias, etc., desde o primeiro semestre. O reitor da universidade, que tem uma função essencial na internacionalização da universidade, por exemplo, este ano, não viajou para nenhum destino internacional. A gente está tentando dar esse exemplo e na equipe, inclusive, para outras unidades da nossa universidade. A gente está, portanto, tentando, desde o gabinete da reitoria da universidade, dar esse exemplo. Mas eu considero que talvez aquilo que eu considero como cortar na carne, que nós já fizemos esse ano, foi fechar o restaurante universitário durante o mês de julho. Isso me doeu. Isso foi talvez a coisa mais pesada. Porque mesmo sendo o mês do recesso letivo, eu tenho consciência que tinha muita gente que dependia do nosso restaurante universitário nesse mês. Então, isso doeu. Isso foi na carne. Só que, por que nós fizemos esse conjunto de racionalizações que a gente está conseguindo chegar agora até o final do mês de agosto? Então, infelizmente, a gente está num momento excepcional que exige medidas excepcionais. Outras instituições fizeram coisas muito mais severas, cortaram a carne muito mais fundo. A gente está indo dia a dia e buscando, enfim, as soluções a cada momento que aparece. Mas eu ainda confio, enfim, que a torneira do orçamento vai ser reaberta e a gente vai poder respirar melhor. Então, recado para a comunidade acadêmica, perseverança. Perseverança, resistência, obstinação, união. Perfeito, professor. Agradeço muito a sua presença aqui conosco hoje, dando esses esclarecimentos aqui nesse diálogo com a gestão. Muito obrigado, Iasi. Bom, o nosso programa se encerra aqui hoje. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da nossa TV lá do nosso site YouTube e redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.